Bom dia, boa tarde, boa noite galera, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Jardim 566 Hoje estamos na BR-116 na Bahia e vamos passar por Paraguaçu Vem comigo e vamos lá! Então galera, estamos hoje, mais uma vez na verdade, na BR-116, aí sentido a Rio Grande do Norte Mais um vídeo aí, sentido Rio Grande do Norte Galera, estamos passando aí por Paraguaçu Eu na verdade agora não sei se Paraguaçu é uma cidade, como é que funciona, é um distrito aqui Mas enfim, é um lugar aí bastante conhecido pelos caminhoneiros É galera, aqui vocês estão vendo que a gente está passando aí por uma ponte, né? Que vai dar um segmento aí para a duplicação da BR-116 Então aí tem uns desvios que a gente está fazendo agora aqui Galera, Paraguaçu, essa região aqui É uma região que tem muita galera aí que faz aquele eslameiro para os caminhões, sabe? Não sei se vocês já viram aí aquele eslameiro que tem na traseira das carretas Com mensagens, com nomes, enfim Tem uma placa ali, Santa Terezinha Divisa de Rafael Jambeiro com Santa Terezinha Agora não sei se aqui a cidade é Santa Terezinha, afinal Eu sei que Paraguaçu é Então aí se alguém, um nordestino baiano aí que sabe nos comentários Pode deixar o comentário abaixo referente a isso aí Eu conheço como Paraguaçu aqui galera Então aí vocês vão ver a frente galera Muita loja aí Muito pessoal aí que produz esses lameiros, entendeu? Fazem pinturas nos lameiros E além disso também tem loja de acessórios de caminhão Como por exemplo, ponteira de escapamento Os canos de descarga, aqueles cromado Outra capa de banco, de caminhão Estofaria, tá me passando a Fernanda aqui Então muita dessas coisas aqui em Paraguaçu tem aqui Então aqui é um lugar aí que A maioria dos caminhoneiros que vem pro nordeste Conhecem esse local aqui por causa disso galera Por causa da... principalmente por causa dos lameiros aí Então é um lugar aí bastante conhecido da galera aí Que transita aí na BR-116 Sentido Feira de Santana ali Galera que viaja muito Feira de Santana aí Cruza geralmente por aqui Então já mandando um abraço especial aí Pro Júnior Senna aí Um grande abraço pro Júnior Senna O Dair Moreira Os inscritos do canal Cainan Figueiredo Então já mandando um abraço pra essa galera Rafael Gomes O grande Rafael Sempre comentando nossos vídeos aí Um abração aí pro Rafael A Luísio Fontela Também sempre comentando nossos vídeos Então aí galera Vocês podem ver do lado direito aí Os lameiros ali A galera fica aí desse lado direito aí Fica a galera que prepara os lameiros Tem posto de gasolina aí também Então aqui é um lugar bem conhecido aí da galera Ali mais pra frente Não sei se vai dar pra ver do lado direito Tem as capas de banco de caminhão Então a galera prepara aí também Então você pode ver bastante caminhão parado Aqui nesse trecho por causa disso galera Enfim Tem muita coisa aqui Paraguaçu Olha o lado esquerdo ali Os escapamentos ali Então Bastante Bastante Acessórios e coisas pra caminhão aí Galera Então voltando ali Mandar um abraço Novamente Então pro A Luísio Fontela Nosso inscrito do canal Maria Elza Martins Sempre comentando nossos vídeos Pabllo Cardoso Grande Pabllo Cardoso Um grande abraço aí Roberto Souza Ana Paula Azevedo Marluce Silva Franco Jair Rodrigues Grande Jair O Jair se eu não me engano é nordestino galera Eu não sei exatamente o lugar Mas Jair Rodrigues é um nordestino aí Que acompanha nossos vídeos Claudinei Alex Claudinei é conhecido já da galera Quem acompanha nossos vídeos sabe que o Claudinei Tá sempre fazendo o comentário dele Grande abraço Pro Claudinei Lá de Jandira São Paulo Abração aí Claudinei Um abraço pro Robson Antunes Danilo Gumieiro André Cardoso Novamente É Kellen Carabarro Minha maninha Um beijão mana É O Andrei Miniaturas e tutoriais O Andrei aí O rapaz aí Que sempre nos acompanha Nos vídeos também Então aqui galera Sentindo Feira de Santana Já começa a duplicação aí Vocês vão ver a duplicação aí Já tá um trecho melhorzinho Aí pra gente andar Beleza Vou mandar um abraço também Pro Diego Carabarro Lá na Barbearia Carabarro Santa Vitória do Palmar Pro Diego ali Nosso parceiro Nosso irmão Vamos dizer assim né Considero ele um irmão aí Sempre nos acompanhando também Grande abração pro Diego Um grande abraço lá pra galera Da Barbearia Carabarro Em Santa Vitória do Palmar Um grande abraço pro Dair Moreira Lúcio Fontanari Lúcio também sempre acompanhando nossos vídeos Marinheiro da Estrada Meu grande parceiro aí De youtuber Marinheiro da Estrada Um grande abraço aí também Meu amigo Sei que você tá sempre comentando nossos vídeos João Carlos Martins Novamente QRA Julião Grande abraço pro Julião aí É... Fábio Nabas É... Deixa eu ver mais alguém Paulo Ernesto Cunha Grande abraço Paulo Ernesto sempre acompanhando nossos vídeos também galera Esse vídeo aqui eu tô mandando um abraço aí pra galera Às vezes eu esqueço Eu esqueço a Fernanda também chama atenção que eu não tô mandando um abraço pros inscritos Galera que vem nos acompanhando eu tenho que mandar Gustavo Silva Gustavo Silva Não podia esquecer também O grande parceiro youtuber Ivan Chofer Diário de um Mudanceiro Galera, o dia que vocês quiserem ver um vídeo do nordestino pernambucano Procurem lá Ivan Chofer Diário de um Mudanceiro Esse cara é nota mil Sempre nos acompanhando nossos vídeos Então queria mandar um grande abraço pra ele também E vamos seguindo aí Sentido BR-116 Sentido ali Feira de Santana, né? Então Nosso destino Feira de Santana aí É a nossa passagem Nós vamos dormir em Feira de Santana E amanhã Vamos seguir viagem Beleza galera? É... Deixa eu mandar mais um grande abraço pro Rafael Helma Nosso parceiraço Rafael Helma É... Deixa eu ver É tanta gente, né galera? Aleixo Geller Não podia esquecer do Aleixo É... J. Xavier Vídeos Lá da cidade de Rio Grande Um grande parceiro também de youtuber aí É... Paulo Henrico dos Santos É... Flávio Gouveia Adonai Adonai também Adriano Paula Eu acho que Adriano Paula Paula é... Deve ser a esposa que acompanha o vídeo Enfim, eu não sei Itamar Grande Vanildo Garcia Vitelmo Rodrigues José Valdecir José Valdecir Romulo Soares Comente nossos vídeos ao canal Comente nossos vídeos A gente vai sempre que puder Pra poder dar um abraço pra vocês também E um grande abraço aí pra galera que sempre vem nos acompanhando em todos os vídeos Galera Sem palavras aí pra agradecer sempre a todos Agradecer pelo crescimento do canal Agradecer por tudo aí Esse canal é feito graças a vocês que acompanham Beleza? Vou me despedindo por aqui Mais um vídeo Quero desejar a todos Um fim de tarde Um começo de noite Um começo da manhã Que Deus esteja abençoando a cada um na sua casa No seu lar Que esteja abençoando a sua família Abençoando o seu trabalho Abençoando você que está na boleia Beleza galera? Um abraço a todos E fui Oh yeah We only think about dancing Come on! We only think about dancing We only think about dancing Oh yeah We only think about dancing Come on!